O mundo está mudando. As pessoas estão ficando mais egoístas e materialistas. O pecado está se espalhando. Em meio a esse caos, um homem se levantou para defender a verdade e a retidão. Durante sua longa vida, ele testemunhou o nascimento da humanidade e o fim do mundo. Ele viu o mundo mudar de uma época de inocência para uma era de pecado. Mas mesmo em meio às trevas, ele foi fiel a Deus. Ele foi um exemplo de sabedoria, retidão e esperança. Seu nome, Matusalém. Vamos descobrir o que esse homem extraordinário pode nos ensinar sobre como viver uma vida significativa e virtuosa. Imagine-se viajando no tempo, adentrando um passado remoto. Uma época onde os dias eram medidos em séculos. Nesse cenário, um nome ecoa através das eras como um farol de sabedoria e transcendência. A história de Matusalém é um capítulo pouco explorado, mas extraordinário, da narrativa bíblica, repleto de nuances e lições. Na encruzilhada entre o Éden e o dilúvio, Matusalém se ergue como uma figura icônica. Ele é o filho de Enoque e pai de Lameque, mas é mais conhecido como o avô de Noé, o lendário construtor da arca. Sua longevidade, registrada na Bíblia como 969 anos, é um marco na história da humanidade, permitindo-lhe acumular uma riqueza de sabedoria e orientação espiritual. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 27 Por que Deus escolheu honrar Matusalém, esperando sete dias após sua morte para enviar o dilúvio? A resposta a essa pergunta reside na sua singular conexão com a linha do tempo divina. Matusalém é o último elo entre a geração de Adão e o cataclismo que lavaria a terra. Sua vida longa simboliza a passagem de conhecimento e espiritualidade das origens da humanidade até o grande dilúvio. Matusalém é frequentemente associado a um intrigante legado. Diz-se que ele herdou as roupas originais de Adão e Eva, mantendo-as como um tesouro e, finalmente, passando-as para Noé. Essas vestes, uma herança dos primeiros seres humanos, são um símbolo poderoso de continuidade espiritual, que liga Matusalém ao pecado original e à redenção que Noé representaria. Outra narrativa intrigante gira em torno da espada de Matusalém. Esta espada, que ostentava o nome de Deus, foi usada para derrotar 900 mil demônios que assolavam a terra. Matusalém, imbuído com uma força divina, empunhou essa arma sagrada para purificar a terra dos males que a afligiam, preparando o caminho para o renascimento espiritual. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 4, encontramos a promessa divina de um dilúvio iminente. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. É fascinante notar que Matusalém faleceu exatamente sete dias antes desse dilúvio, um período que, no judaísmo, é lembrado como um memorial para os mortos. Deus, em reconhecimento à retidão de Matusalém, adiou a catástrofe até o término de seus dias, como um tributo a seu caráter justo. No entanto, o que torna Matusalém ainda mais notável é sua previsão de que seu neto, Noé, traria conforto em meio ao trabalho árduo causado pela maldição divina. Ele advertiu seu filho Lameque a não nomear seu neto de maneira que o vinculasse à geração do dilúvio, temendo que Noé fosse enfeitiçado por um destino sombrio. Lameque e Matusalém, ambos homens justos e instruídos nos caminhos de Deus, testemunharam o desvio da geração do dilúvio do caminho reto, afastando-se da divindade e mergulhando na pecaminosidade. Enquanto o mundo buscava soluções mágicas para aliviar a tristeza do trabalho, Matusalém compreendeu a verdade subjacente. Não era a natureza que causava o sofrimento, mas sim o pecado humano. A humanidade estava em busca de satisfação imediata, negligenciando a necessidade de arrependimento e correção de seus caminhos. Noé, cujo nome sugere conforto, personificava uma esperança para um mundo amaldiçoado. E chamou o seu nome Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Ele resistiu à correnteza de pecados que arrastava todos ao seu redor, mantendo-se afastado dos feiticeiros que distorceriam seus poderes. Noé compreendeu que, para evitar ser levado pelo turbilhão do dilúvio, ele precisava dominar seu próprio nervosismo e transformar seus desejos em realidade. Matusalém desempenhou um papel vital, ocultando o verdadeiro significado do nome de Noé. Ele proclamou que o verdadeiro conforto não residia na magia, mas na oração, no trabalho genuíno e no arrependimento sincero. Ele revelou que o conforto genuíno estava dentro de cada ser humano, aguardando florescer como uma nobre flor antes de dar frutos. A humanidade, com todo o seu potencial, deveria abraçar uma vida natural, cheia de trabalho, contentamento e satisfação. Matusalém compreendia que o trabalho não era apenas um meio de sobrevivência, mas o próprio propósito da vida. Sua sabedoria o motivou a transmitir paciência, fé e contentamento a todos ao seu redor. Ele aproveitou ao máximo o tempo que tinha até a chegada do dilúvio, ciente de que a humanidade, com todos os seus poderes, tinha a responsabilidade de viver uma vida natural, cheia de trabalho honesto, contentamento e satisfação. Não deveria sucumbir à tentação das luxúrias insaciáveis que só levariam a um vazio interminável. Nos sete dias do reinado de Matusalém como memorial, uma luz brilhou. Era como uma previsão do que estava por vir, um convite à humanidade para aprender com os caminhos justos de Matusalém e se arrepender de seus próprios desvios. Infelizmente, a geração do dilúvio permaneceu surda às suas palavras, mesmo seu próprio filho incapaz de guiá-los de volta ao caminho reto. Segundo o livro de Miquéias, Matusalém é um dos sete pastores, uma seleta e ilustre assembleia de líderes que desempenharam papéis cruciais na história de Israel. Eles não eram apenas líderes convencionais, mas guardiões das almas de Israel, líderes espirituais que transcendiam as eras. Esses sete pastores eram os pais de Israel, tanto biologicamente, como Abraão e Isaac, quanto espiritualmente, como José e Davi. Eles eram líderes e chefes de família, assim como um pastor lidera seu rebanho. Em termos simples, as ovelhas que eles pastoreavam eram as almas de Israel, e os pastores eram os responsáveis por orientar e proteger essas almas. O primeiro pastor, Adão, foi criado à imagem de Deus e colocado no Éden, mas após a queda, ele tornou-se o primeiro humano a enfrentar a morte. Foi Adão que deu início à linhagem da humanidade, uma linhagem que se estendeu por gerações até chegar a Matusalém. Enoque, o bisavô de Noé, desapareceu misteriosamente da terra, sendo levado por Deus, uma prova de sua retidão. Ele enfrentou tempos difíceis, testemunhando os maus caminhos da humanidade, mas permaneceu fiel a Deus e, finalmente, transcendeu. A tradição judaica também nos traz outra perspectiva fascinante sobre o período após o assassinato de Abel por Caim. Disse que Adão e Eva viveram separados por 130 anos após o trágico incidente. Durante esse tempo, Adão viveu com Lilith, e de seu relacionamento nasceram demônios que foram incumbidos de tentar os humanos a pecar. No entanto, Matusalém emergiu como um farol de retidão e força. Ele gravou o nome indescritível de Deus em sua espada, usando-a para derrotar 900 mil demônios com um único golpe. Essa batalha titânica purificou a terra e levou os demônios restantes a se esconderem nas montanhas e oceanos selvagens. Com o tempo, a espada de Matusalém passou para Noé, que a usou em suas lutas contra os gigantes. Abraão, posteriormente, também empunhou essa espada em guerras épicas. No entanto, o destino final da espada após o período de Jacó permanece um mistério. Essa é a extraordinária saga de Matusalém. O homem que viveu cerca de mil anos e é considerado a pessoa mais longeva da história da humanidade. Sua história é um lembrete da importância da sabedoria, do arrependimento e do trabalho honesto em um mundo cheio de desafios e tentações. Matusalém não apenas resistiu à correnteza do pecado de sua época, mas também deixou um legado que transcendia as eras. Ele nos ensina que a verdadeira paz e conforto não podem ser encontrados fora de nós mesmos, mas surgem quando reconhecemos a importância do trabalho honesto, do contentamento e da busca por um propósito mais profundo na vida. A humanidade, com todos os seus dons e habilidades, deve abraçar uma vida que valoriza o trabalho, a satisfação e a espiritualidade. Devemos lembrar que somos os guardiões de nossa própria jornada e que ao seguir os passos justos de Matusalém, podemos transcender as eras e deixar um legado de amor, compreensão e sabedoria para as gerações futuras. Em suma, a história de Matusalém é um tesouro de lições profundas e uma janela para uma época distante que moldou os alicerces da humanidade. É um lembrete de que, mesmo diante das adversidades e tentações, a busca pela verdade e pela retidão é um caminho que nos leva à verdadeira realização e conforto interior. Matusalém, o homem que desafiou o tempo, continua a inspirar a busca pela excelência e pela conexão com o divino. Matusalém viveu por 969 anos, mas sua mensagem ainda é relevante hoje. Sua história nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, é possível manter-se fiel a Deus e viver uma vida significativa. Matusalém foi um homem de sabedoria, retidão e esperança. Ele nos deixou um legado de inspiração e orientação. O que você aprendeu com a história de Matusalém? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias com outras pessoas. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e até a próxima.